E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre evidências da evolução. E estaremos falando de quatro evidências muito fortes, hein? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre as evidências paleontológicas, as evidências embriológicas, as evidências bioquímicas e também as evidências zoográficas, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim. Porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Bem, pessoal, e dando continuidade, então, às nossas aulas sobre evidências da evolução, hoje iremos falar de quatro evidências. E a primeira delas são as evidências embriológicas. Olhem só, observem. Aqui, gente, nós temos as provas embriológicas que nós temos a partir da comparação de embriões de diversas espécies. Então, gente, observem nessa imagem que os primeiros estágios do desenvolvimento embrionário são praticamente a mesma coisa, né? Olha só, gente, nós temos aí peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco e o homem. Observem que no estágio inicial, se você pegar, então, o início, nessa fase do desenvolvimento, você vai pegar, vai pôr na sua mão, vai olhar e vai falar assim, Caramba, isso daqui é de quê? Né? Por quê? Para você definir a olho nu, cara, você tem que ser o cara. Então, os estágios iniciais são muito semelhantes. Observe esse outro exemplo aqui, em que nós temos aí um pouco mais, assim, o estágio, um pouquinho antes daquele que eu mostrei para vocês, na imagem anterior, e observem, gente, olha a semelhança. Então, isso daqui serve como evidência para nós, tá certo? Então, seriam os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. E nós temos aqui agora, trouxe para vocês também agora, diferente, tubarão, salamandra, olha aí, lagarto, gambá, macaco e o homem. Olha só, gente, os estágios iniciais. Não dá para a gente definir o que é o quê. Agora, à medida que nós vamos subindo, aí sim, aí já dá para a gente perceber que há uma diferença, mas não dá para você identificar e falar assim, Ah, eu sei de que bicho que é esse embrião, não. Só de olhar assim, não, não é verdade? Então, beleza. O que mais? Vamos ver. Evidências bioquímicas. Gente, observem com cuidado esse quadro, tá? Não vai olhando, já tirando suas conclusões, não. Certo? Olha só, nós temos as espécies comparadas. Temos o homem e o chimpanzé, o homem e o gibão, o homem e o macaco do velho mundo, o homem e o macaco do novo mundo e o homem e o lembre. Gente, na coluna da direita, eu tenho a porcentagem de diferença. Então, o chimpanzé é 2,5%, tá? O que ele tem de diferença no DNA de nós. O gibão tem 5,1% de diferença. Aí vai aumentando. Macacos do velho mundo, macacos lá da África, da Ásia, daqueles lados de lá. Então, 9%. Macacos do novo mundo, novo mundo somos nós aqui, a América. Então, 15,8%. E temos o lêmure, que tem uma diferença, assim, bem expressiva de 42% de nós. Tá certo? Então, olha só. Todos os seres vivos são formados pelas mesmas moléculas em combinações diferentes. Sabemos isso através da aula, né, de proteínas em que eu falei do código genético. Olha só, se você não assistiu essa aula, vou deixar aqui o link pra você ser redirecionado pra lá, que lá eu vou estar explicando o código genético. Combinado? Vamos lá. Quanto maior o parentesco, prestem atenção, parentesco, maior a semelhança entre as moléculas de DNA. Beleza? O parentesco. É? Porque muitas pessoas, na hora que a gente chega nessa parte aqui, lembra do Darwin. Né? Aí vira e fala assim, ah, que é aquele que a igreja brigou com Darwin, porque ele falou que nós viemos do macaco. Não tem nada disso. Aqui tá falando de semelhança de molécula, de DNA. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Combinado? E eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui também o link pra você ser redirecionado pra aula de darwinismo, caso você tenha ficado com alguma pulguinha atrás da orelha aí. Combinado? Vamos lá. Olha só, gente. Olha que interessante. Aqui nós temos os aminoácidos, né? Olha a diferença entre o peixe, o anfíbio e o mamífero. Se nós pegarmos e trocarmos o ácido glutâmico do anfíbio com a serina do peixe, nós invertemos aí a espécie. Olha a única diferença que tem entre o peixe e o anfíbio é a troca desses dois aminoácidos. Olha que doideira! E olha a diferença entre o anfíbio e nós. Daí, a leucina pela isoleucina. Olha a diferença, gente. Que doideira! Então aí, ó. Tá vendo? As espécies, gente, elas são constituídas pelo mesmo código. Mesmo código genético. Por isso que nós dizemos que ela é universal. Beleza? Vamos lá. Evidências paleontológicas. Gosto muito dessa parte, gente. Parte dinossauro e tal. Muito interessante. Vamos entender aqui, então, um pouco sobre os fósseis, né? Estão representados, então, pelos fósseis. Gente, fóssil significa o quê? Tirado da terra. Isso em latim. Beleza? Então, algo que foi tirado da terra. Nós temos restos, vestígios ou simples marcas de organismos que viveram, ó, há muito tempo atrás. E que, de alguma forma, gente, se conservaram até hoje. Até a presente data. Tá? Então, através desses fósseis, nós temos a possibilidade de esclarecer a história evolutiva. Aí, tá falando de um grupo taxonômico. Isso é, filogenia. Você sabe o que é taxonomia? Filogenia? Não! Não sei. Se você não sabe, vou estar deixando aqui mais um link pra você dar uma olhadinha lá na aula de taxonomia. Combinado? Ah, e já aproveitando, se você não é inscrito no canal, aproveita, já aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo. Se inscreve no canal. E não deixe de olhar na descrição desse vídeo, porque eu tô deixando lá alguns links, Zoom, pro nosso grupo de estudo no WhatsApp. Nós temos também um clube de ciências, tá certo? De biologia e ciências. E temos também, gente, olha só, uma sala... Nossa, gente, quebrei a língua. Vamos voltar? E temos também, gente, uma sala no Google Classroom. Onde você vai entrar, vai fazer parte dos meus alunos lá, e lá eu tenho diversas listas com diversos exercícios pra você estar respondendo. Então, você vai ter essa videoaula e vai ter lá no Google Classroom os exercícios pra você resolver. E você terminou o exercício, você já tem a correção automática, beleza? Tranquilão? Então, não se esqueça, dá uma olhada aí na descrição, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. E, então, gente, essas evidências paleontológicas também vão evidenciar a deriva continental que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Fica tranquilo. Gente, nós temos aí a fossilização, mineralização ou petrificação. Vamos entender. Olha só, gente, o que é isso? Um animal morto, gente, vai cair no fundo de um rio, de um lago, lá no mar, lá no oceano, seja, seja onde for. Aí que tem a água, tá? Aí ele cai. Aí vai acontecer o quê, gente? Vai acontecer que ele é coberto por sedimentos, forma uma rocha sedimentar ali naquele cara. E a falta de oxigênio vai impedir a decomposição do esqueleto. Então, gente, olha, enquanto tem oxigênio, vai ter lá as bactérias e tal, vai estar atuando na decomposição. Só que o esqueleto, pela falta de oxigênio, não vai decompôr, tá certo? Então, os sedimentos vão comprimir, né, aquele esqueleto e literalmente vai transformar ele em rocha. Mas, na verdade, é o seguinte, a água subterrânea vai dissolver os ossos e vai deixar a cavidade. Essa cavidade que seria dos ossos vai acontecer o quê? Entrar minerais e vai formar um fóssil, que é na forma do esqueleto. Então, na verdade, o fóssil são minerais que são depositados naquela cavidade que ficou dos ossos daquele animal que estava ali, comprimido, né? Então, milhões de anos depois, a rocha é desgastada pela erosão e tal, e vai revelar o fóssil, né? Agora, se estiver no fundo do oceano, aí já vai ser mais complicado, né? Porque leva, ó, nós estamos falando de idade geológica. Então, nós temos aí um tiranossauro rex, ele caiu em um lago, beleza. Aí, com o passar do tempo, foi cair nos sedimentos, criou o sedimento ali por cima dele. Aquele esqueleto dele ali foi derretido, vamos falar dessa forma, né? E minerais preencheram aquele espaço ali. Ficou o osso. Aí, com o passar do tempo, esse lago, essa lagoa aí, né? Com o passar do tempo e tal, aí foi deixando de existir. Lembra a sucessão ecológica? Aí, sucessão ecológica lá do primeiro ano, hein, turma? Aí, vem ali, virou outro ambiente completamente diferente. Aí, vem ali e tal, como essa turminha ali, os paleontólogos, eles sabem que tipo de rocha eles vão encontrar os fósseis, eles começam as escavações e vão até encontrar o nosso tiranossauro rex. Belezinha? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. Nós temos aí inúmeros registros fósseis. Temos aí, ó, de peixes, né, de tartarugas e de outros peixinhos aí pequenos lá da tartaruga, né, encontrados, então, nessas rochas sedimentares. Nós vamos ter também, olha só, aí nós temos um paleontólogo, né? Um estudioso. Nós temos aí de plantas, certo? Olha aí, crustáceos. Nós temos de insetos também, tá? Agora, gente, só ocorre mineralização? Não. Olha aí, nós temos uma pegada como registro fóssil, beleza? E temos aí outra pegada também nessa rocha aí. Tá bem difícil de se ver, mas, inclusive, tem até restos orgânicos também, pode acontecer essa fossilização. Agora, outra forma de acontecer, aí, ó, um inseto no âmbar. Lembra do filme Jurassic Park? De onde eles tiram o primeiro DNA deles? Foi através de um inseto nesse âmbar, né? Que é uma resina que é liberada aí por algumas árvores, né? Por algumas plantas. E o inseto, por acaso, está lá, cai ali e ele fica fossilizado. Isso daqui é uma das melhores formas de fossilização, que preserva ali, de tal forma, o indivíduo, que é incrível, gente. Então, lá no Jurassic Park, eles fazem o quê? O experimento tira o DNA de um animal, primeiramente, um inseto no âmbar, né? Vamos lá. Temos também, gente, aqui no Brasil, olha só, eu acho incrível. O povo quer só viajar pra fora do Brasil e esquece que aqui no Brasil nós temos várias coisas. Gente, no Brasil nós temos árvores imensas, nós temos insetos gigantes, nós temos animais incríveis. Mas o pessoal quer ir ver o canguru lá na Austrália. O pessoal quer ir ver outros vídeos. Gente, primeiro conheça o nosso país pra depois ir pra fora, tá? Sai até muito mais barato. Aliás, não, isso que eu falei não é verdade, não. Hoje em dia tá bem mais barato ir pra fora. Mas conheça aqui primeiro, viu? Vamos lá. Nós temos vale dos dinossauros no sertão da Paraíba. Olha aí a quantidade de pegadas de dinossauros. Olha só que interessante. Que ficaram aí registradas, né? Nós temos também, olha só, gente, os fósseis brasileiros. Coisa linda. Olha aí. Nós temos o cladociclos, que é um peixe fóssil da bacia do Araripe. Formação Santana. Olha que interessante, gente. Que top. E temos um tecodonte, que nós vamos estar falando na evolução dos vertebrados. Gente, vocês vão ver que top. Sério mesmo. Olha só. Foi encontrado um tecodonte no Rio Grande do Sul. Bem louco. Calma que vocês vão entender. E vocês vão entender mais à frente, nas aulas à frente, o porquê que eu fico tão animado com os estudiosos terem encontrado um registro fóssil desse. Tá? Vamos lá. Nós temos mais? Temos. Nós temos os mesossauros brasilienses. Agora, olha só que interessante, gente. Nós temos esse carinha aqui, que nós vamos ver esse mesmo cara sendo encontrado em outro continente. Vou explicar. Olha só. Vou explicar pra vocês essa história. O primeiro mesossauro foi encontrado no sul da África. na localidade de Gríquas, né? Foi estudado pelo cientista Paul Gervais, no século XIX, que colocou o nome dele de mesossauros tenuidens. Agora, gente, olha só. Em 1886, Pope, baseada em fósseis coletados pelo professor Derby, em diferentes locais da onde, da onde, da onde? São Paulo. Olha só, gente. Descreveu uma espécie como estereosterno tomido. Então, olha só, gente. Seria o mesmo mesossauro? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Olha que doideira. Em 1996, o Shikama e o Saki descreveram o gênero e espécies novos denominados brasiliosauros são pauloenses. Olha o nome aí, gente. Olha só. Embora essa denominação consagrada, estudos recentes, realizados sobre essa espécie, o mesossauro brasiliense, que foi descrito agora no século XX, parecem revelar que se trata da mesma espécie do mesossauro encontrado no século XIX lá na África. Olha que doideira, gente. Agora, como nós poderíamos encontrar uma espécie de milhões de anos atrás no Brasil e na África? Calma que nós vamos responder isso. Beleza? Olha só que doideira. Então, olha só. Esses registros fósseis, gente, aqui no continente americano, na África, olha só. Eles foram encontrados na camada cronoestratigráfica equivalente. Ou seja, gente, eles vão fazendo as escavações de acordo ali até com a mudança de coloração ali da Terra. Eles sabem determinar ali em que período, então, há quantos milhões de anos, milhares de anos, está aquele fóssil. Então, olha só. Como encontrar esse carinha, basicamente, na mesma canada... Nossa, gente. Quebrei a mão de mão. Vamos lá. Basicamente, na mesma camada, aqui no continente americano e lá no africano, Então, isso é um forte indício de que realmente existiu a deriva continental que nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Então, olha só. Separação dos continentes. Gente, para você datar um fóssil até 25 mil anos, nós utilizamos o carbono-14. Entre 30 e 5 milhões de anos, gente, o potássio argônio. E até 4,5 bilhões de anos, o urânio radioativo. Eu coloquei isso aqui, por quê? Porque todo mundo acha que datação é só feito carbono-14. E não é. Tá certo? Então, olha aí que existem formas diferentes de datar esses fósseis. Beleza? Olha só. Registros fósseis são provas da evolução. Esse carinha que vocês estão vendo, que nós vamos falar nas aulas posteriores, se chama Arqueopterix. Ele é uma mistura, tá? De ave, ele tinha pena, ele tinha pelo, ele tinha rabo e ele tinha bico e dente. Olha que mistura estranha. Nós vamos estar falando, hein? Então, os registros fósseis são provas da evolução. Gente, evidências zoogográficas. Nós temos aqui esse carinha, tá? É o Alfred Wagner. Esse carinha, em 1912, ele formulou essa teoria da deriva continental. Olha o que esse cara observou, tá? Um encaixe quase perfeito entre as atuais costas da Europa e da África. Da Europa e África. Com as costas da América do Norte e América do Sul. Então, ele pegou o mapa e olhou e falou, gente, isso daqui tá parecido, né? Como se fosse um encaixe. Então, a coincidência também das estruturas geológicas nos locais dos possíveis encaixes entre os continentes. Então, as estruturas que estão lá também estão presentes aqui na América. Olha que doideira. E as evidências fósseis também são bastante fortes, como vegetais e animais. Agora, como nós vimos, né? Os animais são exercidos sobre eles diferentes pressões. Então, nós temos aqui animais, espécies de animais diferentes do que existem na África. Sabemos disso, né? Olha só, então, ele estabeleceu que há quase 200 milhões de anos, nós tínhamos apenas um continente que era chamado de Pangeia, ou Supercontinente, tá? Então, seria esse formato aí da Pangeia. E com o passar do tempo, o que aconteceu? Esse Supercontinente, ele começou a se quebrar, digamos assim, originando duas grandes massas continentais, que seria a Laurásia e a Gojuana. Beleza? E, a partir disso aí, que teria continuado essa fragmentação dessas massas. Então, com o passar do tempo, olha o que aconteceu. A Laurásia e a Gojuana continuaram separando. Então, olha aí, em 200 milhões de anos atrás, nós tínhamos a Laurásia e a Gojuana. Há 135 milhões de anos, a Laurásia e a Gojuana começaram a separar. E depois nós temos aqui o período Cretáceo, né? 65 milhões de anos atrás. Aí, parecido com o que nós temos hoje. Mas lá em cima, tá vendo? No norte, ainda estão ligados. E aí, até chegar onde nós temos hoje os nossos continentes. E, ainda, os especialistas afirmam que os continentes continuam a se separar em torno de 1 centímetro por ano. Beleza? Olha só, gente. Quais seriam os problemas na teoria, então, de Wagner, né? Olha só, apesar dos indícios, ele não sabia, nem conseguiu explicar como que essas massas se separariam. Ele pegou, ele fez as observações dos encaixes, da parte geológica, né? Falou aí dos fósseis, mas ele não conseguiu explicar como. Então, olha só, tivemos início uma nova teoria, que, na verdade, é o aprimoramento dessa teoria da deriva continental. E essa teoria é a teoria das placas tectônicas, que pode ser cobrada de vocês em prova, hein? Então, fica ligado. Então, gente, na teoria das placas tectônicas, nós temos a seguinte visão, tá? A litosfera é formada por vários fragmentos de placas que flutuam sobre a astenosfera, que é a parte mais interior e viscosa aí do manto, né? E é importante salientar que os limites dessas placas não coincidem com os limites dos continentes. Então, é diferente. Tem alguns locais aí que nós sabemos onde que tem aí os limites dessa placa. Por exemplo, no Japão, que tem muito terremoto, né? Então, olha aí, gente. Nesse mapa aqui, está mostrando para vocês em preto essas placas. E as setinhas são as direções para onde essas placas estão indo. Aí, por exemplo, nós temos um choque de uma placa com outra. Quando isso acontece, nós temos aí a formação, então, de montanhas. Então, a elevação geológica, beleza? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, hein? Muito obrigado de coração a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho